Vamos fazer artesanato, vamos entender desse meio maravilhoso. Quero receber a Samy aqui. Seja bem-vinda, que moça bonita! Obrigada! Senta aqui, querida. O artesanato no Brasil só cresce, é isso? Só cresce. Coisa boa! Apesar de estar crescendo exponencialmente, ainda há muita informalidade no segmento. É verdade. São 60% ainda informal. Então ele gera, ele representa de 2,8% no PIB no país. Então 28 bilhões é gerado com artesanato. Mas assim, por ser uma atividade artística, muitas pessoas ainda não enxergam, não conseguem visualizar como atividade econômica, como isso poderia agregar mais valor por meio do empreendedorismo. A Samy Aboges, ela é consultora dessa área de negócios aqui e é muito bom a gente trazer essas informações porque eu escuto muito assim, sabe Samy, eu queria tanto viver do meu artesanato, ai eu queria tanto, isso é um sonho que eu tenho, é um sonho possível. Com certeza, realizável. Como qualquer atividade econômica, esse artesão, esse potencial empresário, ele precisa planejar o seu negócio, né? Por quê? Porque ele, o negócio, ele tem alguns desafios a serem enfrentados. Então se ele fazer um bom planejamento, saber precificar, identificar quem é o cliente dele, né? O potencial, o público-alvo que a gente fala. A probabilidade de sucesso não aumenta muito. Porque dentro da atividade econômica, né? Dentro do empreendedorismo, você pode ser empreendedor por necessidade ou por oportunidade. Vamos fazer o seguinte, Samy. Tem muita gente que começa a fazer artesanato aprendendo assim num programa de televisão. Que bacana. E a pessoa gosta e vai fazendo, sei lá, vamos até estabelecer aqui, costura criativa, que está muito em alta, né? E começa a fazer, começa a comprar, começa a vender, assim. Até que chega uma hora que ela fala assim, nossa, eu posso empreender nisso. Qual o primeiro passo que ela tem que fazer? Para deixar de ser uma pessoa que faz o artesanato na sua casa e para ser uma empreendedora. Bem, ela pode, por meio hoje da lei da micro e pequena empresa, né? Do Simples Nacional, se formalizar como microempreendedora individual. Ela tem um faturamento até 81 mil por ano. 81 mil, agora ele falou. Isso, aumentou, né? No ano passado, era 60 mil e foi para 81 mil que vai, que absorve, né? Os empresários que estão se desenvolvendo, crescendo, tendo um faturamento maior e ainda assim se beneficiando com as facilidades do microempreendedor individual. E como que ela faz? Ela precisa de um contador? Não, o microempreendedor individual não é obrigatório um contador. Ela pode encaminhar, ir até um escritório do SEBRAE, do Estado, escolher onde que está mais próximo da sua residência. Lá ela pode participar de uma palestra gratuita e o próprio escritório abre o microempreendedor individual para ela. E dá lá, dá toda a orientação em relação ao carnezinho que ela paga mensalmente, né? Ela pode emitir nota fiscal? Ela pode emitir nota fiscal, ela não é obrigada a emitir para a pessoa física, apenas para a pessoa jurídica, caso ela comercialize. Mas ela se formalizando, né? Ela consegue comprar produtos com preço diferenciado. Porque ela vai ter um CNPJ. Um CNPJ, isso. Ela se beneficia para a aposentadoria, né? Benefícios previdenciários. Isso tudo é permitido, né? Por meio da formalização do negócio dela. E aí, eu fiz isso então. Eu sou uma microempreendedora individual, mas graças a Deus está dando muito certo. Rendeu, passou desse valor de 81 mil. Ela pode enquadrar como ME. Aí ela tem que procurar um contador, né? Aí já precisa de um contador. Sim. Aí ela vai verificar se tem algum nome, né? Existente como o dela, que ela se formalizou dentro do negócio dela. Então, a viabilidade. Aquela história de razão social, nome fantasia. Existe uma pesquisa? Você faz uma pesquisa para saber se não tem outra empresa que conflita, né? Com a sua dentro do seu mercado de atuação. Depois ela procura a prefeitura municipal para verificar se ela vai abrir um empreendimento, se naquela localidade pode ter essa atividade comercial dentro daquela localidade. Depois ela vai fazer um contrato social, registrar esse contrato social junta a junta. Isso tudo o contador vai orientar. Vai orientá-la para que o espaço seja o mais assertivo possível. O que acontece é que muita gente às vezes fica pensando assim, mas será que vale a pena? Vale a pena, senhora? Com certeza, porque muitas pessoas, elas têm um certo receio de crescer, se desenvolver, né? Então, assim, se você sonha em ser uma empresária, né? Ter a sua autonomia financeira. A sua marca. Ser reconhecido. Então, tudo tem seu ônus e seu bônus, né? Por mais que você vai estar lá sendo tributada, né? Pagando uma parcela de imposto, em contrapartida, né? Você vai estar tendo uma visibilidade maior no mercado. Suas vendas também podem aumentar, né? Você vai pelas redes sociais, pode montar um e-commerce, pode trabalhar junto às redes sociais mesmo. Facebook, Instagram. O cliente vê isso diferente também, não vê, Sâmia? Você gera mais credibilidade. Não é? E você tem uma marca, você tem uma empresa. Existe mais credibilidade na hora da compra, que cada vez mais é feita de maneira online mesmo. Então, até nessa questão, é importante formalizar, acertar a sua formalização. É, porque se você quiser, por exemplo, vender online, né? Por meio de um e-commerce, é obrigatório que tenha o CNPJ na página principal ali do seu site. Sim. Então, isso gera mais credibilidade, porque tem várias empresas que, infelizmente, vão para o mercado visando não beneficiar um cliente, mas sim prejudicá-lo, né? Oferecendo produtos que não entregam, que eles divulgam que vão entregar. Então, o CNPJ, ele gera uma credibilidade, uma segurança no momento da compra, e isso, consequentemente, a empresa tem uma visibilidade, uma credibilidade maior, quando ela está formalizada. E tem outra coisa, gente. Você vai participar de uma feira de artesanato. Olha, só isso daí já é bom, viu? Você tem seu CNPJ, você já tem o dia certo de visita na feira, isso é muito comum aqui no Brasil, né? Tem desconto quando você mostra que você é uma empresa, não é mais uma pessoa física, tem essa credibilidade toda que nós estamos falando aqui. E a melhor notícia de todas, as pessoas estão comprando mais artesanato. Existe uma bandeira, nossa, eu quero muito estar bem viva, viu? Para ver quando isso acontecer, da valorização total do artesanato. Caminhamos para isso. Você atende artesãos? Sim, atendemos. No ano passado, a gente desenvolveu um projeto aqui de desenvolvimento para um grupo de artesãos localizado aqui na região. Que bom! Então, foram durante seis meses de capacitação, de precificação, de marketing, dele entender o que vem a ser empreendedorismo, para que o negócio dele se destaque nos demais. Então, foi um trabalho bem interessante. Eu achei interessante o que você disse na questão de ter medo, né? Às vezes o artesão não confia, não fala, não, eu posso mais. Assim, pode, não pode, Sany. Com certeza. E ele não está sozinho, né? Ele pode contar com órgãos como o SEBRAE, como outras instituições que estão para apoiá-lo por meio de uma capacitação, por meio de uma orientação, que eles não sintam receios de procurar informação, porque o medo se dá por falta de informação. Quando ele entende, né, como se formaliza, quais são os benefícios, aquele medo, ele acaba sendo secundário. E a vontade de empreender, ela é maior do que o receio de empreender. Então, se ele tem esse desejo, né, é muito importante que ele planeje o negócio dele. Ah, sim. Porque, por mais que eu tenha um desejo de empreender, eu quero empreender, eu preciso empreender de uma forma correta, para que eu não tenha frustração. Muitas micro e pequenas empresas no Brasil fecham em menos de três anos. Então, esse é outro dado que eu queria falar com você. Toda vez que fala isso, que fecha em menos de três anos, já desanima. Mas por quê? Porque errou no planejamento? Porque não tem planejamento. Como a empresa, ela é criada ou por oportunidade ou por necessidade, e a crise econômica, infelizmente, impulsionou esse empreendedorismo por necessidade, as pessoas precisavam ganhar dinheiro. Então, ela vai para o mercado, ela começa a vender produto, e ela não pensa, numa forma estratégica, na empresa dela. Muitas vezes mistura o lucro, né? O pessoal com o profissional. Exatamente. E eu falo que o artista é ainda pior nessa área. Artesão, profissional da beleza, músico. Então, eles fazem aquilo por amor, por hobby, muitas vezes, né? E acabam realmente não tendo uma visão tão estratégica do negócio. Como diferenciar isso? Não agir tanto com o sentimento, com a emoção, assim? Porque é verdade, eu concordo plenamente com você. É buscar orientação. O meu ponto de vista é, quanto mais informação ele tem em mãos, mais esse lado intelectual, artístico, ele vai impulsionar, é ele que vai realmente agregar valor ao produto dele, mas ele vai ficar de uma forma, caminhar junto com a parte do empreendedorismo. Quando eu não tenho informação, o artístico pesa mais, né? Sim. Na minha vida. E quando eu busco essa informação, essa orientação, eu consigo encontrar um equilíbrio entre ambos e ter sucesso no meu negócio. E quando a gente tem informação, a gente consegue colocar preço no nosso produto, a gente sabe que é gostoso hoje, comecei até o programa dizendo isso, né? Fazer aquilo que gosta, gostar daquilo que a gente faz, mas é bom também entender que tem conta pra pagar, tem tributos, não é mesmo? E colocar os pés no chão, digamos assim. É, porque assim, o profissional, ele deseja viver único e exclusivamente do artesanato. Eu escuto muito isso, Sérgio. E pra isso, ele precisa encarar o artesanato como realmente uma empresa, né? É uma atividade econômica, geradora de lucro. E ele precisa, tá na mão dele mesmo, fazer com que isso se torne a sua atividade econômica, não externamente. Então, se capacitando, buscando orientação, vendo a relação a cursos que existem, tanto na área dele como empresarial. Você disse, tá nas mãos, tá nas mãos mesmo, né? Porque o artesão trabalha com as mãos, né? E no sentido figurado de que, tá aí, ó, depende de você, tá nas suas mãos o êxito do seu negócio. Com certeza. Ele tem todo um apoio, mas depende da iniciativa dele de buscar esse apoio pra concretizar esse sonho que ele venha a ter. Qual que é a maior dificuldade? Faz de planejamento, tá elaborando, tá seguindo, mas é a maior dificuldade mesmo. O Sebrae fez uma pesquisa recente com alguns artesãos, né? Do estado de São Paulo. E eles mesmo colocaram que a grande dificuldade deles era a parte de precificação do produto e depois a parte de melhoria, de design, de aperfeiçoar o produto dele comercializado. Essas eram as maiores dificuldades. As duas maiores. Desses artesões que foram entrevistados. E aí a gente vê que hoje, graças a Deus, né? A gente tem muitas referências aí na vida, às vezes perto da gente, como também na internet. Você tem tantas referências assim. Eu sempre falo, eu gosto de trabalhar nesse meio, sabe, Samir? Eu gosto sempre de falar, precisamos ousar fazer aquilo que é diferente. Acreditar no nosso potencial, né? Sim. E ousar até financeiramente. Investir financeiramente no seu negócio. Fazer o negócio certo. Com certeza, eu acho assim, o empresário, ele precisa saber aonde investir, né? Por isso que ele precisa ter um planejamento bom do negócio dele e sabendo que sem investimento eu não tenho retorno. Muitas empresas nos procuram, né? Falam, nossa, eu tô com dificuldade de venda, né? Caiu minhas vendas. Ah, é a crise econômica. Mas ela nunca investiu em marketing. Achando que marketing é só propaganda. E marketing, ele inclui outros fatores. Primeiro, definir qual é o público-alvo dele. Então, se eu não sei pra quem eu vou vender minhas peças, né? Eu faço um artesanato, eu tenho todo um produto. E eu preciso identificar que aquele produto, ele vai ter atratividade não pra todo mundo, mas pra um público específico. Sim. Então, quando eu defino esse público, o meu investimento também, ele é mais assertivo. Eu sei onde que esse público tá. Eu não preciso tá divulgando pra um leque muito maior, que vai despender mais recurso e talvez eu não vou atingir o objetivo esperado. Então, quando eu tenho uma assertividade, quando eu tenho um planejamento, a probabilidade de dar certo, ela é muito maior. Por isso a importância do planejamento, da orientação, da informação. Isso tudo vai agregar valor pra vida do empreendedor, artesão. E ele vai ver e fala, olha, esse negócio meu, realmente... Esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu consigo realmente ter lucratividade e viver do artesanato, que esse é o sonho dele. É que é o sonho de tantas, tantas pessoas, né? E olha, com essa nossa conversa aqui com a Samy, gente, eu quero que fique bem registrado aí no seu... na cachola aqui? Bem registrado que há muito ainda pra acontecer, pra ser realizado no nosso país, no que tanja o artesanato. E outra coisa, o nosso artesanato, bem feito, ele é muito bem visto e as pessoas de fora do nosso país valorizam, pagam bem pelo nosso artesanato. Então, vamos fazer a nossa parte. Com certeza. A profissão já foi regulamentada em 2015, que eu acho que foi uma vitória muito grande, né? Verdade. Esse reconhecimento. E agora, cabe ao artesão aproveitar esse reconhecimento por meio de uma lei e também se reconhecer como importante, né? Crescer na atividade, valorizar a atividade que tem, não olhando apenas como um hobby, mas sim como uma atividade econômica e um objetivo de vida que ele pode ter. Porque é bom gostar do que a gente faz e fazer o que a gente gosta. Seria perfeito. Você gosta do que faz, né, Sâmia? Então, vamos fazer o seguinte, se você está nos acompanhando aí, tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, tem aí o nosso e-mail, combina, arroba tvaparecida.com.br. Quem sabe você tem alguma dúvida, a gente dirige então para a Sâmia para esclarecer. Com certeza, estamos à disposição. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu, Bete. Tela conversa tão gostosa que a gente ficaria, ó, até a tarde conversando, viu? Muito obrigada. Prazer mesmo. Prazer todo meu. Tchau, tchau.